Bom, é claro que um dos meus maiores, vamos dizer, prazeres na vida é ver minha filha seguindo esportes, quer dizer, eu sempre fiz esporte a vida inteira, a Chu também, o meu caso de jiu-jitsu, ela já fez ginástica olímpica, balé agora no vôlei, enfim, eu acho que o esporte, o esporte molda o caráter, então é muito importante, eu estou muito feliz por ela seguir esse caminho, é muito importante qualquer criança, realmente, que siga o caminho do esporte. Rebelde está sendo uma experiência maravilhosa, a gente está com um ibope absurdamente alto, eu sinto nas ruas uma coisa que até então eu não havia sentido, né, em relação ao público infantil. Tio Franco pra cá, Tio Franco pra lá, é muito gostoso, você vê aonde quer que eu vá, chegam, vem cá, você é o pai da Sofia, eu falo, sou o pai da Sofia, da Alice, né, no caso, você é o pai da Alice, sou o pai da Alice, então é muito gostoso. E o engraçado é que não pegou apenas o público infantil ou adolescente como era a proposta, sabe, tem adultos, amigos meus que assistem, e começam a perguntar o que vai acontecer, enfim, é muito prazeroso, a galera, os rebeldes, os seis são deliciosos pra se trabalhar, a direção tá leve, tá gostosa, é um clima muito bom, sabe, a gente sente que a novela tá boa quando a gente não grava um dia e sente saudade, né, então quando eu não tô gravando dá saudade, mas amanhã às nove da manhã eu tô no estúdio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho